Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho até que enfim, bora aí fazer o vídeo do salve aí pra galera aí, que demorei hoje, sexta-feira já tá à noite, esse vídeo vai sair hoje ainda, mandar aquele salve aí pro nosso amigo Sebastião de Antunes e Garatinga, Minas Gerais, um salve aí pro nosso amigo também Regis de Araújo, Sergipe, é isso mesmo, Regis, ele é de Araújo, Sergipe. Um salve aí também pro nosso amigo Jefferson Thiago, um salve pro meu irmão também, Anselmo GT1, que pediu pra mandar um salve aí, um salve aí pro Murilo Tube 007, Conceição, é isso mesmo, Conceição, é isso mesmo, cidade de Conceição, da Paraíba, um salve aí pro nosso amigo também, Motocas Gilção, Motoboy, aí de Divinópolis, Minas Gerais, um salve aí pro nosso amigo também José, calma neném, tá apavorando, hein, salve pro nosso amigo José, Cleberson, de Maceió, Oi, depois tu vai falar, um salve pro nosso amigo José, Cleberson, de Rio Largo, então tá, um salve pro nosso amigo também Vini, Vini Z, que também tem um canal no YouTube também, de jogos, quem gosta de jogos, vai lá, dá aquela moral pra ele aí pro nosso amigo, um salve também pro nosso amigo, um salve também pro nosso amigo, um salve também pro nosso amigo, canal Motoranto, de Divinópolis, um salve pra ele aí, Motoranto, que sempre tá... Sempre comentando aí, nos nossos vídeos, deixando o like, meu, muito obrigado, um salve pro nosso amigo... Tá, menino, vamos acabar de gravar, vamos acabar de gravar, tá? Salve pro nosso amigo Luiz Felipe, e pro nosso amigo também S da Norte, que acabou de se inscrever no canal, meu, muito obrigado a todos, que sempre tá nos prestigiando aí, com os seus comentários, com os seus likes, e com as suas visualizações também... E é isso aí, o vídeo de salve pra todos, bom final de semana pra todos aí, vou ver se posta esse vídeo agora mesmo, e bom final de semana, tamo junto, deixe seus comentários, e em breve vai ter mais vídeo de salve, aquele forte abraço, tamo junto, e fui!